Sabe o que está acontecendo aqui? É o ensaio da peça Quixotices, uma das atrações da 10ª edição da Caravana Siga Bem. O espetáculo que nós estamos montando, com muito carinho para vocês, fala sobre coisas interessantíssimas, sobre os direitos humanos, sobre os seus direitos, sobre os nossos direitos, os direitos da população. Então eu convido vocês a participarem desse espetáculo, a assistirem esse espetáculo Quixotices, que também fala sobre literatura de cordel. É bem interessante e, claro, defendendo os direitos das mulheres e das crianças. O Disque 100 e também o Ligue 180. Pode vir, pessoal, venham que vocês não vão se arrepender. Onde a gente estiver com a Caravana estamos esperando por todos vocês, para conhecer não só os caminhões, mas assistir a nossa peça do Quixote. Vai ser muito legal. A expectativa é muito grande, não só por vivenciar tudo isso, estar com a caravana, mas por poder ajudar nesses projetos, estar fazendo teatro, estar conhecendo outros lugares, outras culturas do Brasil, que é tão diversificado, apesar de ser o mesmo país. A expectativa está a mil. Em agosto vem aí uma série de atividades, com teatro, prestação de serviços e informações especialmente para você que está na estrada. Tá quase chegando. Em agosto a gente pega a estrada. Tamo junto, parceiro!